O pessoal pediu muito esse. Muito pedido também. Felipe Neto, ele é um youtuber, um criador de conteúdo. A regência da quarta reencarnação, onde na primeira reencarnação foi um grande suicida. A recusa de vir ao mundo fez com que na primeira reencarnação fosse um grande suicida. Na segunda veio, como um padre, trazendo mérito e uma qualidade espiritual fantástica. Desencarnou aos 86 anos numa vivência de muita sabedoria espiritual. A terceira reencarnação é onde veio vibrando, trazendo o talento e a arte de um grande pintor. Esta vida de hoje coloca ele no lado clássico de bons pensamentos, um bom filho, aonde ele agradece muito pela família que caiu, o apoio familiar, a dirigência, o colo, mas uma ligação com uma alma muito grande, que foi a da avó materna, que em vidas passadas acolheu ele em todos os sentidos. Essa avó, hoje ela vibra no DNA, complementando a vida e fazendo dele esse grande homem. No início da carreira das buscas profissionais, julgado, zombado e criticado muito pelos amigos em volta. Aonde mesmo desta forma ele nunca perdeu a força de interagir e de buscar as suas vitórias. Filho de Oxum na cabeça, aonde é regido por essa senhora, dona do amor e do ouro. A compaixão, uma força muito grande e uma sensibilidade na alma. Uma alma incapaz de desejar ou de fazer mal a alguém. Esse espírito, ele, por mais que ele seja ofendido, que ele seja criticado, ele sempre procura buscar o lado melhor de tudo. Então ele está sempre canalizando coisas boas e buscando o melhor. Ele não tem a religião de frequentar ali, de estar ali o tempo inteiro, mas ele carrega uma fé muito grande dentro dele mesmo. Esses dois últimos anos foram anos de pelejas, muitas lutas, muitas conquistas. Mas o foco mesmo que vai aí transformar a vida dele muito para melhor é em julho do ano que vem. Em julho do ano que vem, ele entra numa premiação espiritual muito grande. Que aí é o momento dele, dele acolher, dele buscar. Então em julho vem uma proposta muito grande mudando a vida dele, mudando o perfil para melhor. Outra etapa, outubro do ano que vem. O ano que vem em si, o ano de 2022, entra para ele como um ano de destaque, de reconhecimento. E por ele ser muito, graças a Deus, protegido por Deus e ter essa alma purificada, nesses próximos tempos agora, de hoje até a velhice, é onde ele começa a entrar numa conquista atrás da outra. O que muda também muito a partir de... O que muda muito daqui a dois anos é uma proposta para um canal aberto, que isso vai estar vindo para ele com muita força e que está literalmente ligado ao destino dele. Maravilha. Hoje traz projetos, medo, um pouco de medo, de insegurança, mas ao mesmo tempo disposto a seguir um novo caminho. Hoje ele está numa fase de transição. Ele tem que tomar muito cuidado com a saúde. A saúde entra em casos, assim, debilitada em termos emocional, estômago principalmente, e vesícula. São energias aí, em termos de saúde, que ele tem que estar sempre cuidando. Certo. Felipe Neto aí, um cara comentadíssimo, pioneiro desse negocinho que a gente brinca, chamado YouTube, né? É... O quê? Tá divertido, né? Esse negocinho que a gente brinca, esse brinquedinho aqui. Brinquedinho de algoritmos. É... Que a gente brinca de fazer... É um menino bom. Vídeo. É um bom menino, é um bom menino aí. O coração está no lugar certo, mas ele estoura muito cedo, né? Às vezes isso deve dar umas confusões mesmo, porque... Ele vem muito no... Tem casos, assim, tem espíritos que reencarnam para ter o processo do karma, da missão, da vivência. Então vai por projetos, né? Ele, por mais que estourou muito cedo, mas se você ver, já tinha, no caso já estava atrasado. Ele já reencarnou, já caçando, né? Então já jogou ele para o mundo, então começa a colher muito cedo. Quando ocorre isso, são espíritos que já têm o resgate mesmo da colheita. Sim. Assim como muitos também têm o resgate da penitência. Ele já teve, por mais que seja precoce, que é a história dele de colheita, já são coisas que ele veio plantando desde outras vidas. Então quando caiu nesse mundo, já começou a bombar logo cedo. Sei. Que é o caso da... Me ajuda. Aquela menininha do SBT, cheia de cachim. Ah, a Maísa? Ela entra como... Ela entra como merecimento. Aquela menina vem num merecimento de alma muito grande. Pode ver que desde bebezinha já começou, né? Impressionante. Porque ela vem num dom espiritual de colheita muito cedo na vida. Mas são espíritos que plantaram muito, se dedicaram muito em outras vidas e abriram mão da própria vida. Né? E aí nessa vida, quando vem, já vem colhendo frutos, já vem catando assim o ouro, né? Porque a vida anterior dela deve ter sido muito sofrida. Porém, é... sofrida demais, mas não praguejou, não julgou e não... Aceitou. Entendi. Foi muito aceitável, né? O sofrimento. Então, são almas que pegaram o sofrimento como aprendizado. Aí quando voltam, voltam assim na colheita. Menininho é um fofinho. Fofo. Você falou de vidas passadas, a gente até comentou sobre isso. Você falou que viu as vidas passadas dele. E a gente até comentou sobre isso. Ele dá pra ver muito bem, porque olha o olhar. Ele tem... O olhar dele é vivo. Ele traz... Esse menino, ele traz uma sinceridade muito grande no olhar. E isso é triste, de outro lado, porque é uma pessoa que tem muita facilidade pra depressão. Sei. Mas fora isso, ele tem uma sinceridade muito grande. É um olhar puro de pessoas do bem mesmo. Se não puder ajudar, jamais vai atrapalhar a vida de alguém. Só que é somar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti